Olá, Nação Santista! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a quem estiver assistindo esse meu vídeo. Um abraço participar com vocês mais uma vez. Hoje é uma noite que deve ser apagada, né? Ou melhor, não deve ser apagada, tem que ser guardada e estudada para que esses erros não aconteçam mais. 5 a 1 para o Ituano. Esse Ituano aí vem se tornando uma peça chata na vida dos Santos. Desde 2014, com o Osvaldo de Oliveira, Leandre de Amião e Cícero, que perdeu um pênalti no primeiro jogo da final e o Santos perdeu nos pênaltis, aquela final do Paulista para o Ituano. Depois desse Ituano, andou xaropando mais umas duas vezes com o Santos ainda e agora deu uma... acertou, encaixou o time contra o Santos hoje, nesse domingo, e venceu por 5 a 1. Mas o Aguilar, o zagueiro colombiano que veio para jogar aí na pedida do São Paulo, ele jogou bem as primeiras partidas e tal, jogou o clássico, mas jogou muito mal hoje. Ele entregou pelo menos 3 gols, os 2 primeiros gols ele entregou, gente. Pô, Laguiano, tudo bem, você sabe sair jogando, mas não pode, você não pode menosprezar. Eu acho que o Santos, eu não quero dizer isso, mas parece que o time entrou com o sapatinho alto hoje contra o Ituano. E bom, perdeu de 5 a 1, o Aguilar entregou os 2 primeiros gols. O senhor Vitor Ferraz também, ele mudou o esquema tático, o Luiz Felipe não ter jogado hoje, não entrar jogando. Claro que o departamento médico já falou que poderia ter uma lesão se ele entrasse, tudo bem. Mas ele teria que ter, não sei, aquele esquema ficou muito esquisito. O Vitor Ferraz já na marcação, peca aí há muito tempo, no apoio, no ataque, ele vai bem. Mas na cobertura, na marcação, o quarto gol no finalzinho do primeiro tempo, o cara dançou no lado dele ali, ele ficou olhando, o cara cruzou pra trás. Enfim, é... Quinto gol, olha, pequena área do goleiro, eu concordo, e acho que tem que ser mesmo. Mas tinha um monte de gente ali em cima do zagueiro, e mais uma vez o Aguilar. Deixou o cara cabecear sozinho, ele ficou perdido, o Aguilar ficou perdido. Se você ver o replay do jogo, os gols, assim, é uma bobeira. Tudo bem, estão querendo colocar... Eu acho que não foi falha do Vanderlei, o cara cabeceou ali dentro da pequena área. Tá certo, mas tinha muita gente na frente do Vanderlei. Mas enfim, o Santos perdeu de 5 a 1, tem que mudar o esquema tático? Não, não tem não, eu não concordo. Eu acho que tem que ir do jeito que o São Paulo tá falando. O que a gente precisa é de reforços. O Santos precisa de reforços, o Santos precisa de um lateral esquerdo urgentemente. O Santos precisa de um lateral esquerdo, porque não dá pra ficar improvisando o Copete uma vez ou outra. Tudo bem, mas não dá, ele não é da posição. Copete é um jogador de meio de campo pra frente, não é jogador de marcação. Tanto que faz falta boba. Não é a dele. Copete, eu acho que ele é um bom jogador, mas do meio pra frente. Não dá pra ficar jogando ali atrás, ali. O Santos precisa de um atacante. Só o Delis Gonzalez, não dá. Precisa de um atacante de referência, senão não dá pra ficar cruzando bola na área, gente. O Jean Mota fez um golzinho de falta de novo. O Jean Mota tá muito bem no campeonato paulista. Mas não dá. Precisa de um atacante de referência. A gente não tem quem cabeceia. Não dá. Precisa. Diretoria. Atenção, diretoria do Santos. Vamos contratar. O Pérez. Se vira, meu presidente. Você não queria ser presidente? Quando você quis ser presidente do Santos, você sabia dos problemas do Santos, não sabia? Se vira. Dá teu jeito, meu amigo. Dá teu jeito. Se vira. Mas não é contratar cabeça de bagra. Vamos contratar a gente pra chegar e jogar, né? Então, é doído você tomar de 5 a 1. Ainda mais de 8 anos. É doído. A gente começa a parecer o Palmeiras que gosta de tomar de 5 pro Mirassol, pro Agua Santa, essas coisas. Não vem com essa, não. Não gosto nem de lembrar disso aí. Então, eu acho que não tem que mudar nada. O próximo jogo do Santos, o Santos tem que voltar com o mesmo esquema. Agora, o Felipe Luiz deve voltar. E tem que ir pra cima, gente. Tem que ir pra cima. Só não podemos nos iludir, né? Só não podemos nos iludir. O Santos precisa contratar. Porque o time do Santos é limitado. É limitado. Não temos lateral esquerda, gente. Então, a zaga tá boa. Quando joga os 3 zagueiros naquele esquema, é um esquema bom. Mas a gente precisa se reforçar. Senão, o Campeonato Paulista vai passar. Daqui a pouco acaba. O Santos agora já tem Sul-Americana. Já tem Copa do Brasil. Então, o time precisa trazer os reforços aí pro São Paulo. Tá certo? Eu quero mandar um abraço especial aqui pro grupo aqui. O Esuleão do Mar. Grande Carminhos. Nosso Presidente. Um abraço pra toda a galera lá. Pra Regina. Pro João. Pro Ricardinho. Eu peguei uma colinha aqui porque não dá pra lembrar todo mundo. O Adriano. O Edu. A Débora com H no final. O Torres, que não é o Carlos Alberto Torres. O Paulinho. O de Jair. O Edu. E, enfim. Toda a galera aí. Todos os integrantes do Esuleão do Mar. Forte abraço pra vocês. Cliquem aqui. Comentem. Diga a opinião de vocês. Vocês estão... Ó, por favor. Esse canal aqui de vocês. Podem participar. Podem falar. Que estou aberto aqui pra todas as... Pra gente comentar. Moderar. Respondo todos os comentários de vocês aí. Se não concordarem comigo, pode falar. Não concordo. Mas... Toma aí. Forte abraço pra vocês. Eu sou o Vanderlei Correia Santista de Coração. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.